Vamos falar também com o Samidana, o nosso homem de Harvard. Agora ele está com o programa na Jovem Pan News, que é o mercado financeiro sempre às 14 horas na TV e nas nossas plataformas. Lá ele faz mais sério aqui e tal, mas ele já vem com o blazerzinho preparado para o programa. Aqui ele traz as curiosidades, ele traz coisas sensacionais da economia. Por exemplo, a economia, contabilidade mental. O que seria isso, meu querido Samidana? Muito obrigado, amigo. Muito bem. Agora, você quer a versão Samidana? Cabelo inarelo. Jogando solto ou você prefere jornal? Cabelo inarelo. Cabelo alisado. Alisabel. Chapinha. É o produto novo da Elisabel. Chapinha, Dana. Eu sofro bullying. É nada, é nada. Seguinte, olha só. Richard Taylor, que é ganhador do Nobel em economia, em economia, teve vários experimentos muito importantes. Um deles é o seguinte. Imagine você, Emílio, que você vai... Ô, Daniel, que Emílio já não está mais... Não está afim. Ele está no co-working. Fala comigo. Chega mais. Eu e você. Imagina eu fazendo o quê? Você vai num show. Tá bom. Aí você pagou lá 100 reais no ingresso. Tá bom. Só que o ingresso não tem lugar marcado. É meio show. Aleatório. Senta do lado do extintor. Aí, na hora que você vai chegar no show, perde o ingresso. Putz. Perde o ingresso. Pergunta que fizeram é, nesse caso, você compraria um novo ingresso de 100 reais? Não responda agora. Não responda. E a segunda questão é, você vai no show, só que você ainda não comprou o ingresso. Você tinha 300 reais no bolso. Quando você chega lá no show, para comprar, você está com 200. Ou seja, você perdeu 100 reais. No primeiro caso, você perdeu o ingresso, que vale 100. No segundo caso, você perdeu uma nota de 100. Beleza? Aí perguntaram, em algum caso você desistiria de ir no show? No primeiro caso, no primeiro caso, que é o que você perdeu o ingresso, perdeu o ingresso, 88% não iria comprar de novo. Não iria comprar de novo. Fala assim, perdi, perdi. Tá bom. Só que no segundo caso, só 46%. Então, a ideia, apesar de não ter lógica... Que perdeu dinheiro, né? É, quando você perdeu dinheiro, você fala, não, o dinheiro não era do ingresso, era um dinheiro aleatório. Mas quando você fala do ingresso, você fala, não estou pagando duas vezes a mesma coisa. Por isso que político rouba dinheiro público. Porque você não percebe. Não é de ninguém. O que é de todo mundo, não é de ninguém. E aí tem várias coisas, por exemplo, falo assim, olha, você vai comprar uma caneca. Tá. Uma caneca. Aí a caneca custa 7 reais. Só que aí o lugar que está, comprar está 20 reais. Aí eu falo assim, olha, não compra aqui, anda 10 minutos, anda 10 minutos, você vai pagar 7. Aí pergunta, você andaria 10 minutos para pagar 7, ou seja, uma economia de 13 reais? A maioria das pessoas fala, sim, eu andaria. Porque é um abuso pagar 20 reais algo que vale 7. No entanto, se você for comprar um iPhone Plus 13, que custa 10 mil reais, e eu falo, não, do lado aqui, anda 10 minutos, que você vai pagar 9.980. Você andaria? A maior parte das pessoas fala não. Por quê? Porque ela fala, não, 20 reais perto de 10 mil, não é nada. Só que no final das contas, você está trocando 10 minutos pelo dinheiro. Então as pessoas são muito inconsistentes. E preguiçosas. E preguiçosas também. Então é isso, essa foi a pitada de economia do dia. Contabilidade mental. É isso.